Nem, nem, nem precisa falar meu nome, véi Mas eu vou ter que falar, tá ligado? Fala! M, M, MC 10G Ô, isso é bondido, vato, veta É que a mãezinha cresceu e agora tá de maior Não quer lição de moral, mas cê tá gostoso sem dó O meu jeito de vagabundo chama atenção da novinha Só porque ela tá crescendo e ficando evoluído Tô crescendo, tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua Não paro de pensar no tamanho da tua Não paro de pensar no tamanho da tua Já que tá grandinho, vai entrar na Sessão de honra, sessão de honra Já que tá grandinho, vai entrar na Sessão de honra, sessão de honra Já que tá grandinho, vai entrar na Sessão de honra, sessão de honra Já que tá grandinho, vai entrar na Sessão de honra, sessão de honra Daquele jeitão, papai Isso é bondido, gato, dedo Toma Seu parceiro fugido, cavaco, alá, voando estourado Jornal, que barra não, é uma porra dessa É que a mãezinha cresceu e agora tá de maior Não quer lição de moral, mas cê tá gostoso sem dó O meu jeito de vagabundo chama atenção da novinha Só porque ela tá crescendo e ficando evoluída Tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua Não paro de pensar no tamanho da tua Não paro de pensar no tamanho da tua Já que tá grandinho, vai entrar na Sessão de honra Sessão de honra Já que tá grandinho, vai entrar na Sessão de honra Sessão de honra Já que tá grandinho, vai entrar na Sessão de honra Sessão de honra Já que tá grandinho, vai entrar na Sessão de honra Tamo junto e misturado com a Altença É um imprensário Daquele jeitão Meu parceiro Neto Raia Tem que respeitar Paredão, pegação Som e baixo Cg